Salve rapaziada do Opa lá nas ruas, começando um vídeo aí do canal mais bruto da internet, lembrando hein, aqui embaixo tem nossas redes sociais tá, Instagram, grupo do Facebook e página do Facebook, vai lá, curta, no link aqui embaixo também você encontra o curso de mecânica cara, aprenda uma profissão tá, você vai aprender mexer no seisão, o que que a gente vai fazer hoje, depois de um dia de serviço cara, meu dia corrido né, agora deve ser quase sete horas, eu tô correndo ali na funilaria, porque eles estão passando o prime nela tá, muito pessoal fala, ah tá demorando cara, eu vou ser sincero, eu não tenho pressa, por quê? Porque eu quero que saia uma coisa bem feita, porque se eu ficar pressando o cara, ele fala pô, saiu mal feito porque você ficou em cima de mim, não fico, o negócio tá pago já tá, tá pago, ele é meu cliente, eu conheço ele, então, e eu sei que ele faz um serviço bom, aí o cara fala, ah mas o cara não sabe tirar vidro, é melhor o cara ser sincero e falar assim ó, o vidro tá duro, do que uma mão pesada falar e quebrar meu vidro, porque que ele não acha, e se você tirar aquele friso, não põe mais, tem uns caras que não entende, ah corta a borracha, não tem como véi, se eu cortou já era, beleza? Tô indo lá pra ver como que tá, acho que tá aplicando o prime hein, vamos ver, dá um recado aqui importante hein, pra você que não tá participando, eu tô sorteando um diplomata a seis cilindros, esse da foto aqui, tá? Beleza? É 50 reais cada número, já tá no final e tem número lá de 20 reais também, tá? Tem número de 50 e de 20, você não pode pagar 50? Tem número de 20 lá pra você, beleza? E vai ser entregue pra qualquer lugar do Brasil, frete grátis, beleza? Com a venda desse diplomata, é que nós vamos construir o espaço opala nas ruas, tá? Dá uma força aí pessoal, representa, não custa nada, você vai poder levar um opalão desse pra sua casa, tá pensou? Tem número de 20 e de 50, beleza? Eu vou deixar o link do grupo bem aqui ó, o primeiro link, clica, cai lá e fala ó, quero participar do sorteio do diplomata, um diplomatão seis cilindros que pode pra sua casa, cara, não perca tempo, dois caras já ganhou, o Guilherme do Rio de Janeiro e o Eudes lá de Pernambuco, beleza? Dá uma força aí, que eu tenho que construir essa garagem aí pra gente guardar os antigos, pegar carro de inscrito pra fazer, vai ter muita coisa legal, mas pra isso eu preciso da ajuda de você, eu tô pedindo sua ajuda, vai lá, compra o número do diplomata, porque se finalizar essa semana, já sortemos essa semana, beleza? Lembrando que tem número de 20 e de 50, vai lá, clique aqui no link que você vai cair direto no grupo, beleza? Opaleira ajudando a Opaleira, amigo, beleza? Tamo junto. Falei, rapaziada, chegamos aí na oficina, tá bonito, hein? Rapaz, tá pegando forma, hein? Será que vai agora? Aí, tá aí, pra quem falou que tava demorando, que não sei o quê, rapaz, pôr uma coisa na sua cabeça, a pressa é inimiga da perfeição, tá? E pra aqueles caras que falam, ah, tá pondo massa, a massa ela é feita pra endireitar a peça, pra nivelar a peça, não é preencher de massa, tá? Se você tiver um carro 2019, você bater ele, o mecânico vai passar a massa, pra preencher, beleza? Aí, ó. É, guria, caravão é liso, hein? Esse é o Prime, o mais grosso, né? O primeiro. O Prime, ele é pesado, então ele não precisa de estufa. Precisa de estufa é tinta e verniz, porque é mais leve, né? Aí, vai passar esse aí, o Prime mais grosso, e ele preenche alguns buraquinhos também. Ele é um Prime de preenchimento. Aí, lixa tudo de novo, passa controle de lixa, depois passa o Prime de acabamento, que é o Prime mais fino. Beleza? Tá indo, velho, tá indo. É, guria, agora vai, hein? E você vai comigo, acompanhando em tempo real. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, rapaz, a caravana bruta, hein? Bonita, velho, lisa, ó. Alinhada. Olha o elemento dela, ó. Quina. Você vê o carro bom quando ele tem quina, ó. Cheio de quina. É isso aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Tá aí, pra quem desacreditou, é bom demais, é bom demais. É bom, cara, é bom, porque os caras que desacreditam, fica grilado quando você vai conseguindo as coisas, hein? Tá aí, ó. Só se eu fazer as coisas certas, porque as coisas acontecem pra você também, ó. E lê. Ah, eu vou... Quem acompanha aí, ó, a parte de comunidade do canal, o Instagram já viu os retrovisores SS, nosso amigo, vai mandar aí. Semana que vem já os retrovisores e todos os emblemas SS pra mim, beleza? E eu vou me colocar. Até o furinho já, ó. Olha, tá liso. Tá liso, ó. Liso, 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 liso. Agora pra... Ah, olha a parte aqui, ó. Esse aqui é o buraco, ó. Cadê o buraco? Os caras, é bom, rapaz. Não brinca com o vovete não, ó. Cadê o buraco? E aí? E é isso aí, rapaziada. Vídeo 21, restauração da carva. Uma água caindo ali, porra, em cima do vidro. É isso aí. Beleza? Espero que você tenha gostado, curte, compartilha. Acompanhe essa série muito louca. Participe aí, tá? Da ação entre amigos. A nossa construção de espaço a pau nas ruas. E quem sabe o próximo carro restaurado pode ser o seu, hein? Brinca comigo não, rapaz. O que eu falo acontece, hein? É... Tá aí. Beleza? Tá aqui o capu, que vai ser pintado também. E um doce para-lama. O outro tá lá. É isso aí. Valeu! Então, o outro tá lá... É isso aí. Tem... Tato. 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 Tato.